Tem jogos que você quer fazer as coisas de um jeito, elas saem de outro, isso faz parte do futebol. Eu estou no futebol há 15 anos, então sei bem como tudo acontece. As críticas são válidas no meu modo de ver, cada um tem um pensamento diferente sobre futebol. Eu entendo de uma forma, você entende de outra, outros entende de outra, e cada um tem a sua opinião. E eu respeito, mas no meu modo de ver, estou jogando o futebol que eu sei, estou dando o máximo pela minha equipe, pelo meu clube, e é isso que eu vou fazer até o final da temporada.